Música Plano de saúde deve comunicar descredenciamento de clínica, mesmo que rescisão não parta da operadora. As operadoras de planos de saúde têm obrigação, prevista na lei que regulamenta o setor, de informar os beneficiários quando há hospital descredenciado. Agora, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa obrigação também se aplica aos casos de descredenciamento de clínicas médicas. No caso analisado pelos ministros da terceira turma, um segurado entrou com pedido de tutela antecipada para garantir cobertura para tratamento com um médico de confiança, que já o acompanhava, mas que atendia em uma clínica que foi descredenciada. Segundo ele, o local parou de atender o plano de saúde sem aviso prévio. A operadora do plano alegou que a rescisão do contrato não foi provocada por ela e que a obrigação de notificar os beneficiários só se aplicaria a hospitais. Mas o relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, considerou que embora a lei dos planos de saúde mencione apenas o termo entidade hospitalar, essa expressão, à luz dos princípios do direito do consumidor, deve ser entendida como gênero, englobando clínicas, laboratórios, consultórios médicos e outros serviços conveniados. O ministro destacou decisões do STJ em que foi estabelecido o dever das operadoras de planos de saúde de informar o segurado sobre modificações na rede conveniada. Por unanimidade, os ministros negaram o recurso da empresa.